Tô tipo sobola, porque me viu com uma morena que tocou, tocou E amo assim que tocou, não falo muito, mas de lá estive oito, oito Eu já tive oito com quatro budurras, rolando oito, oito A rolando oito, oito, oito Novi oito com o dedinho, o dedinho, um look em nenhum outro emo Minha baby tá muito banca de mim, só que a mim me marcou muito da noni Eu não sei o que fiz, que é pra ela mamacinha, assim, ela só quer tá perto de mim Beri Eu não sei o que tem, né? Menino ele, boy, soltá-teu por te já, Santoni Beri Oh Oh Não dança, não dança, não dança Não dança, não dança